Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos em um dos mercados mais populares italianos para fazer a nossa primeira compra e mostrar para vocês, mostrar os produtos que vende aqui na Itália, preços, o que os italianos comem diariamente. Enfim, a gente vai mostrar tudo para vocês, mano. Eu só vou pedir para vocês se inscreverem no canal antes, se você esqueceu do like, deixar um like, porque estamos no mercado sensacional e eu quero mostrar tudo para vocês. E obviamente que uma das seções mais populares do mercado italiano é a seção de vinho, já que a Itália é o maior produtor de vinho do mundo e também um dos países mais baratos para se comprar vinho. Deixa eu mostrar para vocês os preços. Os preços do vinho aqui são muito baratos. Olha isso aqui, R$3,43, R$3,69 e o louco é quando eu comparei com alguns preços do Brasil. Eu comprei vinho de 3 euros, que no Brasil custava mais de R$100. Isso aqui é muito louco. E a seção de vinho é gigante. Como eu não sou a pessoa que entende muito de vinho, eu acabo usando o aplicativo chamado Vivino, que não tem nada a ver, não é patrocínio nem nada. Mas eu uso para escanear o rótulo. Lá tem um monte de review e pessoas falando do sabor do vinho. Então eu vou meio que descobrindo assim, já que eu não entendo nada dessa imensidão de vinho. Eu acho que quase ninguém consegue entender todos esses vinhos não, produção. É muito louco. Tem que entender da safra, eu acho, né? Para ter uma noção. É uma quantidade muito grande de vinho para aprender sobre tudo, assim. E o louco aqui na Itália é que quando você estiver falando de um vinho caro, você vai estar falando de um vinho de R$19, de R$32. Inclusive, a gente viu muito review e muita gente falando desses dois vinhos aqui, que eles têm uma das melhores notas. Eles estão, tipo, no top 5 de melhores vinhos do mundo. E aí você pagaria R$19 ou R$32 num dos melhores vinhos do mundo. Eu fico curiosa para saber se roubam o vinho aqui, porque eles têm um lacre e tudo mais. Ah, mas esse lacre aqui, sei não, hein? Mas eu consigo roubar até o lacre aqui, produção. Eu acho que não funciona muito bem. Isso é estratégia ou não, é Itália? Mano, tem tanta coisa legal para mostrar para vocês nesse vídeo. O mercado italiano é recheado de coisas maravilhosas e gostosas. E eu vou mostrar para mim uma coisa que é extremamente popular na Itália, obviamente. para você ter uma ideia, olha o tamanho da seção, olha o tamanho desse corredor. E aí você vai ter todos os tipos diferentes de pastas, de marcas diferentes. O pessoal dizem que essa marca é muito boa, inclusive uma das mais caras, ó, 1,15. Mas tem muitas, mas muitas mesmo, diferente. E a qualidade de cada massinha dessa aqui, meu irmão, é maravilhosa. Olha isso aqui, 1,13. Mas eu vou te falar que isso aqui são as secas. Mas aqui no mercado também você consegue encontrar fresca. Tipo aquela que eu faço e mostrei para vocês já no Instagram, tá ligado? Você consegue comprar dentro do mercado, você fica se matando para fazer. Inclusive, eu acho que a gente vai levar uma outra coisa assim. Já para casa, produção, se nós tivermos um fogãozinho, é facinho. Já está quase pré-pronto e fica, ó. Um minho só? Passamos umas trêsinhas? Não, um montinho, né? É um montinho. Um minho é o que eu quis dizer. Um minho é tipo... Um minho é meu tudinho. O problema é de você andar nesse mercado aqui em busca das coisas que você quer. É que estrategicamente eles colocam as coisas muito gostosas no meio do caminho para você se distrair, produção. E aí você encontra um milhão de produtos Kinder diferentes que até chegar na Europa tinha muitos que eu não sabia nem da existência. Por exemplo, esse aqui que virou um dos meus favoritos. Mano, esse aqui é muito gostoso. Olha isso aqui, gente. Tem um chocolatinho, aquele branquinho do Kinder Ovo com um pretinho do Kinder Ovo dentro de uma bolachinha. Meu Deus do céu, isso aqui é muito bom, produção. R$1,99 custa isso aqui. E o Kinder Joy são três ovos por R$3,49. E os brinquedinhos aqui, mano, é que aqui não tem o display dos brinquedinhos porque geralmente ainda fica o display dos brinquedinhos. Os brinquedinhos é muito mais, tem muito mais qualidade do que os brinquedinhos que a gente via nos Estados Unidos, né, produção? E é muito mais legal porque, tipo, olha essa do Harry Potter. É muito fofo. Mano, olha aí você vai vendo umas marcas italianas mesmo que essa marquinha aqui, ó. Tudo que você comprar dessa marca, meu irmão, você não vai se arrepender que essa marca, ela é extremamente gostosa. Essas bolachinhas custam R$3,69. Mas pra cá temos o quê? Nutella Be Ready. Isso aqui a gente já encontra no Brasil. Mas isso aqui não é tão bom. Bom, é isso aqui que eu já falei pra vocês um milhão de vezes. E aqui na Itália é mais barato do que nos outros lugares. Na França eu achei por esse preço em promoção vencendo. Aqui é o preço normal e olha a quantidade que vem. Mano, isso aqui é a coisa mais gostosa que existe no planeta Terra. E aí você vai virando, é a distração, ela continua. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Quem mais é maravilhoso aqui? Esse aqui eu não sei porque eu nunca comi, mas, mano, 99% das coisas que você comprar aqui são maravilhosas. E uma coisa muito louca é o quanto os europeus, no geral, é fissurado em Nutella. Porque todo lugar que você vai tem Nutella. Mas todo lugar que você vai mesmo, assim, tipo, pra colocar no croissant, pra colocar em pão, pra colocar em... Tudo que você imaginar é diferente, mano. Nutella é muito popular. E agora tá na oferta por R$5,89. E esse aqui é de 1kg. E é de vidro. É diferente. Porque geralmente aqui na Europa eles não usam muito plástico. Então a parada aqui é de vidro, ó. R$5,89. Isso aqui a gente já leva pra casa, que é vidro limpo, atira o rótulo e já serve pra guardar outras coisas, hein, meu amigo. E aí você vai andando pelo mercado e a distração continua. Não dá pra você buscar só massa, não, meu amigo. Dá pra você buscar pão, essas coisinhas, não. Você vai encontrando isso aqui. Isso aqui, mano. E é muito gostoso. Só que toma cuidado, tá? Compra pouco. Porque se você comprar muito, você vai comer tudo. Custa R$3,09. E qualquer sabor desse é maravilhoso. É um pão extremamente fofinho, com creme que não é super doce. E esse pão com chocolate também. Ah, meu Deus do céu. Essas coisas aqui, por favor, elas são muito gostosas. Sim, muito gostosas. E eu percebi que o italiano ama tudo recheado. E é muito bom. E eu também amo tudo recheado. Por favor, esse aqui custa R$3,09. Qual que nós vai levar? Pega um, vai. Vamos começar a levar alguma coisa aqui. Vamos levar esse. Esse do Strachella. 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 Um R$3,09. Vamos colocar aqui no nosso carrinho. E a Kinder fazia coisas que até chegar aqui, eu não sabia que ela fazia. Que é esses pãezinhos aqui, esse cornete. Essas coisinhas eu não sabia que ela fazia. E que a outra marca é mais gostosa. Mas essa aqui também é boa. Desculpa eu ser assim, tá? Eu só mostrar coisas gostosas pra vocês. Desculpa eu fazer isso. Mas quem é ser humano que vai pra outro país, entra no mercado e não quer ver as coisas gostosas? Não existe. Essa bolachinha aqui, ó. Eu vou te falar que eu sinto saudade da época que nós fazíamos umas bolachas muito gostosas. Isso aqui é a coisa mais deliciosa que existe junto com as outras coisas mais deliciosas que existe. E aí você tem sabores diferentes. É maravilhoso. Limão, marromenos. É muito bom. Chocolate. Hum, chocolate, amigo. Chocolate é muito bom também. E se você assistiu o vídeo de pizza, a produção falou que ia experimentar essa bolacha. Chegou o dia, produção. Pega lá. Pega lá que é uma bolacha. Peraí, mostra aqui, ué. Ué, pega uma moça, né? Desculpa. Nós estamos aqui pra mostrar aqui, ó. Uma bolachinha de pistacho. Pistacho. Eu já comi a chocolate, ela era boa. Eu comi essa nos Estados Unidos, né? É. A gente experimentou. Mas a de pistacho nunca tinha visto. E a hora que eu vi, meus olhinhos brilharam. E agora eu vou levar pra comer, tudinho. Ih, custa R$2,39. Quanto será que a gente vai gastar nesse monte de besteira, hein? E uma outra curiosidade sobre a Itália é que eles fazem tudo aqui com pistacho. Isso é muito louco. Porque tem tudo de pistacho. Bolacha de pistacho, chocolate com pistacho, mortadela com pistacho, creme de pistacho, pistacho na pizza, pistacho no pão, pistacho na bolacha, pistacho no chocolate, pistacho no cereal. Texto de pistacho. Texto de pistacho, pistacho com pistacho, 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 tudo pistacho. Agora, me explica uma coisa. Por que que os caras deixam essa luz estratégica virado pra essas coisas coloridas no meio de tantas coisas gostosas? Eu sou meio criança, meu cérebro enxerga isso aqui como gostososidades. Então, aqui tem Fini. Mano, Fini nos Estados Unidos não tinha. Tinha umas outras marcas, mas tinha Trolli, mas Fini não tinha. E aqui tem um monte de Fini por R$0,89. E aqui, mano, tem uns chocolates. Aí a Kinder faz mais ainda, né? A Kinder faz de tudo. Inclusive, chocolates maravilhosos. Rafael, um dos maiores chocolates que existe. Cereale. Esse aqui é muito gostoso, minha gente. Meu Deus do céu. Milka. Olha a quantidade de Milka por R$1,37. É Milka que é mais barato nos outros lugares que a gente tava vendo também. Custa só R$1,37 cada Milka. Dá vontade de levar a todos. Enfim, eu vou sair daqui correndo, porque senão todo esse vídeo vai ser só de besteira. E depois de muitas distrações, achamos aqui a parte de produtos frescos. E aqui você já vai encontrar, olha só, massa fresca. Olha isso aqui, já recheadinha. Essa daqui, no caso, é de funghi R$1,39, mano. R$1,39 também. Olha isso aqui, de prosciuto, mano. Que loucura. R$1,39 vem uma porção muito razoável pra uma pessoa. R$250 gramas, enquanto uma porção média no restaurante, melhorzinho assim. Ou até um restaurante comum é de R$120 a R$150 gramas. E aqui você consegue achar uma porção muito boa, por R$1,39, que fica pronta em 3 e 4 minutos. Esquece o miojo, meu amigo. O negócio é comprar massa fresca, que vai ficar pronto no tempo que o miojo fica pronto, com muita qualidade. E o louco é que você consegue comprar infinitos tipos diferentes de massa, ó. 2 a 4 minutos. E isso aqui é tudo fresco, feito com farinha e ovo só. Sem conservante, sem nada. Por R$0,99. É mais barato do que a caixinha que você mesmo vai cozinhar. E aqui é toda uma seção de produtos frescos. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente vai ter alguns tipos de massa pra você abrir ela e fazer. Aqui temos pasta fresca. Olha aqui, ó. Pasta fresca, pasta fresca. E aqui você vai encontrar várias marcas diferentes. Uma coisa que eu notei nos mercados da Itália é a qualidade do produto. A qualidade daqui é absurda. Ó, isso aqui é o que a gente tava mostrando. Óbvio que vai ter umas marcas um pouco mais caras. Que essa daqui é a marca do próprio mercado. Que é o Conad, que é o mercado que a gente tá hoje. Que é um dos mercados mais populares italianos. É uma rede italiana mesmo. E aí você vai encontrar infinitos tipos diferentes de massa, formato, recheios. Isso aqui é maravilhoso. Uma outra coisa muito barata aqui no mercado e que é muito bom é salame, prosciuto. Prosciuto 1,69. Salame 1,69. E mortadela 1,49. É muito discrepante quando você compara com o Brasil. O preço do salame no Brasil, o preço do prosciuto no Brasil, o preço da mortadela. A mortadela é o mais barato de todos. E aqui a mortadela é muito equivalente em preços, mano. E isso aqui é muito louco. E tem muito, mas muito tipo de presunto diferente. Aqui na Europa, na geral, principalmente nessa região de Espanha, França, Itália. Tem muito tipo de presunto diferente. E é muito bizarro como esse mercado é bonito. E vamos dar uma olhadinha também em preços de frutas, né? Olha, maçã, 2,39 o quilo. 2,69 o quilo da pera. A laranja ali, 1,39. Nossa, tem bastante tipo diferente de maçã aqui. Melancia, 1,49. O quilo, né? No caso, eu acho. É, o quilo. E temos mais... Nossa, as verduras, os vegetais. Estão muito bonitos, velho. Muito bonitos mesmo. Olha só, aspargo, 1,99. O pessoal sempre reclama do preço do aspargos no Brasil. E aqui temos mais verduras. Olha só, que brócolis bonito, gente. 2,39 o quilo. Agora, o que me chamou muita atenção foi essa máquina aqui de abacaxi que o pessoal tá usando. Abacaxi custa 1,89. E aí, o pessoal vem aqui, coloca o abacaxi. E eles cortam o abacaxi na hora que pra você... A máquina corta, no caso, né? Isso aqui é maravilhoso. E aqui também você pode usar as máquinas de fazer suco de laranjas. As laranjas já tá até aqui colocadas. Você só escolhe qual garrafinha que você quer levar, por exemplo. Essa daqui. Acho que tem uns 500ml. A 500ml, olha lá. A 500ml. 2,99. Você faz um suquinho de laranja na hora pra você. Outra coisa é que a Itália é extremamente conhecida. Na verdade, toda a região mediterránea é muito conhecida. É pelas suas azeitonas. Azeitona é aquele negócio. Ou você gosta ou você odeia. Você que tá mexendo, vocês gostam ou odeiam azeitona. E aqui tem muitos tipos diferentes de azeitona que eu nunca vi na minha vida. Tem umas que é super verde. Umas que é mais diferentinha. Tem umas azeitonas. Isso aqui é azeitona. Não é azeitona, né, gente? O que é isso aqui? Deixa nos comentários aí, por favor. Temos várias azeitonas diferentes. E o preço médio é de 1,69. 1,69. 1,59. Maravilha, né? Uma coisa que é muito interessante de falar é que a Itália baniu todo tipo de produto de emol. De emol é produto geneticamente modificado. E nos Estados Unidos é cheio desses produtos. Enquanto aqui na Itália é proibido. Inclusive, não só na Itália, a Europa inteira proibiu vários tipos de alimentos modificados. Então, a alimentação aqui na Europa tem uma qualidade muito maior. Se você for comparar com o preço dos Estados Unidos, o preço é inferior. Obviamente, nos Estados Unidos você ganha mais. E eu tô falando dos Estados Unidos porque se você não sabe, né? Se você caiu no canal agora, eu vivi 10 anos nos Estados Unidos. Então, boa parte da minha vida foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai ter uma qualidade de alimentação muito ruim. No Brasil é muito boa também. E aqui na Europa também, ela é bem boa. E é uma coisa que eu tenho gostado bastante aqui, inclusive. Bom, agora vamos voltar aqui e focar no que a gente precisa comprar pra gente no dia de hoje. Eu vou pegar duas proteínas. Porque fora dos dias de gravação, eu tento me alimentar melhor. Como vocês podem ter visto no meu carrinho ali. As duas únicas coisas que eu peguei até agora. Me alimento muito bem. 2,59 é a proteína. Essa proteína tem no Brasil. Como é que é o nome dela no Brasil? E o Pro, eu acho. E o Pro, aqui chama Raipro. E ela é bem gostosona aqui, ó. Os dois melhores alimentos que a gente tem até agora no nosso carrinho. E uma coisa que eu não imaginava do mercado da Itália era o quão grande ele é. Ele é gigantesco. É meio que uma espécie de Carrefour. Vou te falar que é maior que o Carrefour e vende de tudo, ó. Micro-ondas por 109, ventilador 20 conto, livro, brinquedo. Parece uma espécie de Walmart, sabe? Sei lá, um mercado muito grande, assim. Uma loja de departamento gigante que vende desde roupa, até chuteira, até tudo que você imaginar. Bicicleta. E olha só, se você quisesse comprar uma bicicleta topzona, custaria 249. Deixa eu virar pra cá aqui, porque os caras estavam me olhando ali do mercado e provavelmente eles vão pedir pra parar de gravar se eu não me afastar deles. Isso sempre acontece comigo. Depois da fuga que eu dei nos caras aqui, chegamos na região do sabãozinho e a produção não toma banho há uns três dias porque acabou o sabão. Então temos que comprar um sabão aqui. Temos um da marca Conad. Por que você tá de braço cruzado e ninguém tá te vendo, sabe? Não sei se você sabe, né? Eu tô vendo você mentindo pro pessoal, assim, né? Cara dura. Olha só, temos um sabãozinho pra você, produção. O sabão acabou hoje, tá? Ela tomou banho, todo mundo toma banho, tá? Cada três dias é melhor que toma. E aqui temos um sabão... Esse aqui é o mais barato, produção, que eu tô vendo aqui. Pode ser muito grande. Eu acho que a gente pode pegar o menorzinho, que é mais fácil pra carregar. Tá vendo? Ela não usa sabão, então pode ser pequeno, gente. Aqui, ó. Um... É porque, produção, presta atenção, ó. 1,19 esse e olha o tamanho de um pro outro. Mas tá... Tá fazendo uma escolha não muito inteligente. É, faz sentido. Lógico que tá certo. Mas é o peso e é muito grande, né? Então vai, então toma pra você cheirar flores. Tá bom? E agora vamos ver mais do que a gente precisa pra nossa compra. Eu me distraio muito fácil, porque eu gosto de mostrar as coisas pra vocês, sabe? Aí eu vou fazendo a compra e me distraindo aqui. E eu queria mostrar pra vocês que máquina de lavar aqui custa R$279, tem de R$199. E uma coisa que é meio mistificada é que muita gente fala que eletrônico na Europa não é muito barato. Aqui nos Estados Unidos é muito mais barato. E não achei não, produção. É o mesmo valor, basicamente, né? Quando muda, muda coisa muito pequenininha. É, o preço que você pagar em dólar, basicamente você vai pagar em euro nas coisas. Tipo, as coisas são bem baratinhas, ó. R$46,00, R$24,00, uma panela elétrica, uma panela não, um fogãozinho elétricozinho mesmo. A indução, as coisas são bem baratinhas mesmo aqui, ó. Micro-ondinha, R$129,00, R$109,00, um fornão aqui. Eu achei as coisas bem baratinhas, ó. Só pra deixar muito claro, baratinhas comparado ao Brasil. Não é que é barato, 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 mas comparado ao Brasil e a realidade de vida do italiano, que ganha em média de R$1.500,00 a R$1.700,00, na média, né? Podendo se ganhar mais e até menos, eu achei que é um valor muito mais justo do que a gente paga ganhando R$1.000,00, sei lá, quanto calçaram no Brasil hoje, que é uma mixaria que ele não dá pra comprar nada, entendeu? Então, nessa proporção é barato, não que é tão barato. Você entendeu, né? Não fica explicando, não. Você é um cara inteligente, você que tá mexendo. Galera, parece que a fuga não deu muito certo. O rapaz veio até mim e perguntou o que eu tava gravando, o que eu tava fazendo. Eu expliquei pra ele que eu tava gravando um vídeo no YouTube. E ele pegou e falou que não poderia gravar os preços e mostrar, já que a segurança tava achando muito estranho a gente andando aqui pelo mercado. Essas coisas não acontecem muito em outros lugares. Aqui na Europa tem acontecido algumas vezes. E, infelizmente, eu não consegui mostrar mais do que eu consegui mostrar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do que eu mostrei. Eu vou pagar o que eu peguei aqui e eu vou terminar de fazer a minha compra em outro lugar. Bom, saímos aqui do mercado com os nossos 5 itens que a gente conseguiu comprar. Foquei em mostrar pra vocês e acabei sem compra, minha gente. Mereço um like, pelo menos, né? 11,85 foram esses 5 itens contando com a proteína, sabão e as duas bolachinhas maravilhosas que a gente vai experimentar. Vamos terminar de fazer a nossa compra e eu quero dar uma super dica pra você. Que você pode ganhar até 20 dólares de cashback usando a conta que a gente usa. Fazendo o que você vai precisar de fazer viajando ou até mesmo no Brasil. Você vai ter que gastar o seu dinheirinho na conta, obviamente. E você consegue ganhar até 20 dólares de cashback usando o cupom FELEAL20. É uma conta americana que você abre com os documentos do Brasil. É uma conta que você consegue fazer investimentos americanos. Tudo isso sem custo nenhum. Sem taxa aí que você abre com os seus documentos do Brasil, mano. Do Brasil, você não precisa de nada pra ter uma conta americana. A não ser o seu documento, você já tem. Então, usa o cupom FELEAL20. O link vai entrar na descrição. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.